O que é isso? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. A gente tem um pouco em trás. Muito bem, você está bem solto. Muito bem, eu estou bem solto. Mostrou para ele. Eu vou fazer aqui o que é no gestor, ok? Eu vou fazer um pouco mais de lado. Eu vou fazer aqui. Estou tendo aqui já. A tema é que tem essa parte que tem arredondada. Aqui eu quero ver o meu. O que é? A tema é que tem essa parte arredondada assim baixa. O que é por aqui? E o macho é essa parte que é comprida. Esse é o que é uma grande aí que a gente sempre vê mais. Ah, isso é um nome, mas é um módulo, porque o bêdão é plato, e vai atracar, caralho! Então, cuidado para a nossa vida! O importante é segurar essa o melhor!